Oi, amores, tudo bem? O vídeo de hoje tá super legal. Eu fui desafiada pela minha amiga Jéssica Pantone do blog Um ou Outra. Se você não conhece o canal dela, eu vou deixar no box de informação. E ela me desafiou a fazer uma maquiagem usando cinco produtos e um pincel. E a maquiagem que eu fiz foi essa? Será que foi fácil? Eu espero que vocês gostem, assim como eu amei fazer. Não esquece de avaliar o vídeo pra mim, dando aquele gostei, 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 gostei. Se inscreve aqui embaixo no canal se você ainda não é inscrito. E se possível, compartilhe nas suas redes sociais. Pra você que gosta de ficar nas redes sociais e quer bater um papo legal comigo, passa no Facebook, no Instagram ou no Snapchat que eu tô por lá também. Agora vem conferir esse desafio. E ver quais os produtos que eu usei pra fazer essa maquiagem aqui, que eu particularmente amei e até me surpreendi comigo mesma. Vamos lá? Eu escolhi essa base super estreia, 24 horas, da Maybelline, porque ela é uma base mate e ela tem uma boa cobertura. Acaba virando um corretivo, já fica sequinha, então por isso eu escolhi ela. Eu escolhi essa máscara aqui da Dylos, que ela dá bastante volume nos cílios. Máscara tem que ter, né gente? É vida. Um blush também da Dylos, esse daqui que ele é iluminadinho, que ele dá uma boa iluminada no rosto. E ele tem uma corzinha neutra e dá pra usar tanto de dia quanto de noite, independente. Escolhi também esse batom que eu amo da Queen Makeup, que é o número 3. Não sei, eu sou péssima pra definir cor, mas eu escolhi ele que eu amo. A valetinha que eu escolhi foi a Naked 3. Ela tem várias cores, tem marrom escuro, preto, tem cores cintilantes, tem cores iluminadoras, então dá pra fazer muitos looks com ela. E eu escolhi o pincel do All Fiber de blush, porque eu acho que o blush... Eu não vou conseguir lidar muito bem em aplicar o blush com os dedos, eu acho. Aí eu peguei dois papéis higiênicos assim, um pouquinho mais grossinho, pra não correr o risco de rasgar. Um mais sequinho, pra limpar a mão, e outro com um pouquinho umedecido, caso precise limpar o pincel ou algum lugar que borrar e eu limpar. Então o meu demaquilante vai ser papel e água. Acredito que tá livre. Então bora lá. Primeiro aplicando a base aqui nos olhos. E aí, gente, dedão, tá? Eu vou aplicar aqui na região dos olhos. Eu vou aplicar a base de todo o rosto já. Não era o que eu queria, mas eu acabei aplicando aqui nas olheiras. E aqui nas olheiras, ó, eu aplico mais concentradinho e com batidinhas. Depois que secar, eu venho com mais uma camadinha só pra terminar. As manchinhas aqui é só aplicar assim, ó, concentrado, tá? Toalhinha molhadinha, se eu limpar a mão, não corre sujar. E a gente pega uma pontinha assim, ó. Vou limpar a sobrancelha. Não peguei lápis, não peguei nada, porque eu tenho sobrancelha de micropigmentação. Então aí era só me preocupar e limpar ela. Limpei. E aí, pra gente ficar com a cara de morta, a gente já fez o batom primeiro. E daí já vai animando, porque dá a sensação que a maquiagem tá ficando bonita, né, gente? E agora é concentração pra não borrar, porque quando borra, a gente usa a base pra corrigir. Mas precisa de um pincel. Pronto. E aí a gente já passa aqui pro blush, ó. Como ele ilumina bem, eu já vou aplicar aqui em cima no topinho do nariz, ó. Aqui no queixo, né, eu gosto de passar aqui no queixo. Deu chinelada na cara, amiga? Sim ou não? Vocês perceberam que eu tô fazendo a maquiagem ao contrário hoje? Ou só eu percebi isso? Agora eu vou aplicar a máscara. Sabe por que que eu aplico a máscara primeiro, gente? Quando eu vou fazer essas maquiagens assim, no dia a dia. Eu sempre faço isso. Às vezes eu vou aplicar uma sombra clarinha, e aí dá a sensação que o olho não tá bonito, que tá feio. Porque a máscara é o que dá o acabamento na maquiagem, né? É, pelo menos eu acho. Né, gente? Ó, já tá com a maquiagem pronta, viu? Se brincar, só com isso aqui nem precisava da paleta. Só isso aqui eu já estaria satisfeita. E vocês? Estariam também? Às vezes é só questão de escolher o produto certo, eu acho. Ô, meu Deus. Tô sem... Tô sem dignidade nenhuma com esse cabelo preso, gente. Gente, eu vou usar esse tomzinho aqui, ó. Por toda a foto do meu móvel, deixando um pouquinho o cantinho interno. E aqui, com esse dedo, eu vou dar uma esfumadinha. Levar um pouquinho pra cima, assim. Gostaram? Olha que lindo, gostei. Gostei, gostei. Olha, o papelzinho molhadinho, limpa todo o dedinho, pra não correr o risco de usar um monte de cor e não dar em nada. Eu vou pegar um pouquinho de preto aqui, ó. Só um piquinho. E aí eu vou colocar aqui, ó. No cantinho externo, tentando trazer só na raiz dos cílios, ó. E esfumando. Sacou o truque? E aí eu volto com aquele vinhozinho lá, e deposito aqui de novo. Com o outro dedo, tá? Pra iluminar abaixo das sobrancelhas, eu vou pegar esse tomzinho aqui, ó. Assim. Passar um pouquinho aqui. E um pouquinho no canto interno. E aí, gente? Gostaram? Gostaram? Eu gostei, fiquei orgulhosa de mim. Volto com a máscara dos cílios. Pego o pincelzinho do blush. Não precisa passar mais blush, só pra dar aquela espumadinha de novo. Um contorninho. Vou pegar esse marronzinho aqui, ó. Tá vendo? Quase da cor da minha pele. E vou aplicar aqui no nariz. Bem sutil. Ele é mate, então fica bom. Legal. E agora, eu pego um iluminadorzinho. Eu aplico mais um pouquinho aqui, porque a pessoa não fica feliz com o iluminador. Não quer demais. Mais um pouquinho aqui na ponta do nariz. Isso aqui. E aqui também. Pego o pincel e dou uma espumada nesse iluminador linda. Aqui. Ó. Gente! Tá pronta? Gostou da maquiagem? Gente, vocês acharam que eu mandei bem? E esse é o resultado final, amores. Eu espero muito, muito que vocês tenham gostado. Eu vou taguear três pessoas, mas vou deixar aberto pra quem quiser fazer o desafio. Eu achei muito legal e é bom pra gente saber o que é legal levar na nécessaire na hora da emergência. Bom, eu vou taguear a Jana Meyers. Eu não sei se ela vai continuar fazendo vídeo de maquiagem, mas amiga, eu gostaria muito de ver você gravando esse vídeo. Eu ia amar assistir. Um beijo pra você, Jana. A Neide, do blog da Neide. E também a Sabrina de Everton. Amiga, desculpa se eu não sei se é assim que falo o seu nome. Eu gostaria muito de te ver gravando esse desafio. E eu vou deixar o link das meninas aqui embaixo no box de informação pra vocês conferirem o canal delas e conferir também o vídeo delas pra ver o que elas fizeram também. Tá bom, gente? Muito obrigada por me assistir. Um beijo enorme pra vocês. E até o próximo vídeo. Tchau!